Bom dia, sexto ano, tudo bem? Pessoal, vamos encerrar o nosso bimestre aí, né, nossos estudos, essa etapa aí, com a seguinte reflexão. Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam suas mãos para cultivá-los. O que é para ficar e dizer com essa frase? Que todo mundo gosta de um resultado positivo, digamos assim, vamos pensar no estudo de vocês. Todos querem ter boas notas, todos querem o perfume das flores, mas nem todos sujam suas mãos para cultivá-los, né? O que seria conseguir boas notas, conseguir o perfume? Você estudar, você caprichar, fazer tarefas, ser dedicado. E se você não fizer isso, você não vai ter o resultado lá na frente. Então, dá para fazer um paralelo em relação, fazer uma relação entre a frase e o nosso dia-a-dia escolar. Pessoal, continuamos, então, vamos encerrar na aula de hoje. Capítulo 15, página 40, página 52. Capítulo 15, fala sobre o Império Romano, expansão, política e escravismo. Esse capítulo 15, na última aula, no vídeo, o prof falou sobre a questão de que uma população romana se divertia com atrações realizadas nos circos, nos teatros e anfiteatros, né? Nos teatros, então, aconteciam encenações, comédias, tragédias, mímicas. Nos circos, havia ocorrido de carros de combate, conhecido como bigas e quadribigas, que eram puxadas por cavalos. Já no ano de teatro, que depois passou a ser chamada de coliseu, eram locais em que os gladiadores e animais selvagens se enfrentavam em espetáculos sangrentos. Esses eventos, eles faziam parte de uma política de governo conhecida como pão e circo. Nessa política, tinha o quê? A distribuição de alimentos e a promoção de espetáculos para entreter e manipular a população. Ou seja, para ocupar essa população, para manipular ela, de certa forma, né? Em que, nos períodos de crise, então, o governo divertia o povo e, ao mesmo tempo, acabava conquistando o seu apoio, né? Não deixava essas pessoas incomodadas ou quererem criticar, derrubar um governo, ok? Então, era uma partezinha que tinha faltado para a aula passada. Ah, e hoje vamos falar sobre a família romana. A família romana, ela era patriarcal, ou seja, ela era dirigida por um pai de família ou patriarca. E esse pai de família ou patriarca, então, como era conhecido, ele tinha bens. Esses bens podiam ser edifícios, né? Construções, terras, animais e até mesmo sujeitos. Por exemplo, a esposa, os filhos, pessoas escravizadas. Tudo fazia parte desses bens que alguém poderia ter. Os filhos, por exemplo, quando eles casavam, eles continuavam sob a autoridade desse pai de família. No livro aparece uma citação que diz assim. Os romanos chamavam de família tudo que estava sob o poder do pai de família e que dividiam em três grupos. Os animais falantes, os mudos ou semifalantes e as coisas. Assim, o pai possuía mulher, filhas e escravos como animais falantes, vacas e cachorros como animais semifalantes e suas casas e mobília como coisas. Em princípio, o pai tinha o direito de vida e morte sobre os membros de sua família, ainda que na prática houvesse algumas limitações. Óbvio, né? Mas assim, ele que mandava e desmandava. Em relação às mulheres, elas são propriedades do homem, do pai de família. Mas as mulheres romanas, mesmo tendo esse homem como chefe da casa, elas podiam frequentar eventos, como banquetes, reuniões sociais, coisa que não era comum na época. Além disso, elas tinham direito à propriedade, ao estudo e à participação em campanhas eleitorais. Porém, elas nunca poderiam ser eleitas. Por quê? Elas não podiam nem votar nem ser eleitas. Por quê? Elas não eram consideradas cidadãs, somente os homens. Em relação à religião, a principal característica da religião romana é o politeísmo. Politeísmo você já sabe, né? O politeísmo é a crença em vários deuses. Eles tinham, nas casas, nos lares, um culto aos deuses familiares. Os deuses familiares, eles eram representados, os quais eram, representavam as almas dos antepassados. Ai, o professor escreveu errado ali. Os quais representavam as almas, esse eram ali, não. Os quais representavam as almas dos antepassados. Desculpa, tá? O professor queria escrever de um jeito, e depois o professor acabou não deletando o eram ali do texto do slide. E, segundo a crença, essas pessoas, então, eles zelavam pela proteção dos seus descendentes. Ou seja, eles tinham lá, dentro da família, então, nesses lares, nesse culto aos deuses familiares, supor, uma avó que já faleceu, né? Então, essa avó era uma deusa familiar. Ela fazia sentido para aquela família e não para todas as famílias de Roma. Além disso, existiam várias celebrações públicas, as divindades romanas. Em Roma, havia as sacerdotisas. Essas sacerdotisas eram conhecidas como virgens vestais, e elas eram encarregadas de manter aceso um fogo considerado sagrado. Caso esse fogo apagasse, a vestal, a sacerdotisa responsável, então, ela era punida severamente. Elas recobriam ao amparo da vesta, que era este em grego, né? A deusa protetora das lareiras. E muito do que se tem dentro da religião romana, tem a ver com a cultura grega também. Por exemplo, o culto aos deuses olímpicos. Então, os romanos, eles mesclavam aquilo que vinha de fora com as particularidades de sua crença. E aí, é comum a gente relacionar ambos os panteões. O que é um panteão? É um conjunto de deuses cultivados por um povo de religião politeísta. O livro de vocês traz essa informação, essa tabela, lá na página 41 do livro de vocês. Quem está aí acompanhando com o livro, vai estar vendo. Que o deus romano, ele tem um deus grego relacionado, e as características são as mesmas, digamos assim. Por exemplo, lá, o deus romano Júpiter. Os gregos, ele era Zeus, que era deus do trovão e deus dos deuses. Então, Júpiter é deus do trovão e deus dos deuses, para os romanos. Para os gregos, não é Júpiter o nome dele. É, era Zeus. E assim ia. Então, vocês têm lá, romano Juno, era a era dos gregos, era a deusa protetora do casamento e da maternidade. Vênus, para os gregos, eles chamavam de Afrodite, que era a deusa do amor e da beleza. E assim vem indo. Os deuses aí, tem os mesmos nomes, digamos. Perdão, os mesmos nomes, não. As mesmas características. Isso mostra que eles acabavam sendo influenciados, digamos assim, uns pelos outros. Eles adotaram características dos gregos e misturaram com as suas características. Um tempo de paz. Então, o Império Romano vive um tempo de paz. Após sucessivos conflitos, Roma vai viver, então, um período que ficou conhecido como Pax Romana. Ou seja, a Pax Romana. Esse nome, ele é dado a um período em que houve a contenção de revoltas e o controle das fronteiras. As conquistas, elas continuavam acontecendo. Então, a Pax Romana foi um período no qual as guerras pela expansão chegaram ao fim. Mas não é possível afirmar que se tratou de uma época de efetiva paz. Pois o Império não abandonou o uso da força militar nas províncias. Então, não é que houve uma paz total. Existia, sim, o uso dessa força militar. Principalmente ou, inclusive, nas províncias que eram vasto território Roma, os domínios romanos. Então, eles precisavam administrar, facilitar o domínio e ter um controle. E aí, se usava essas forças militares. Uma forma diferente do que conquista de território, mas ela era usada, sim. Era usada para coibir revoltas nas regiões das províncias, para manter uma estabilidade política e administrativa. Então, inclusive, para expulsar um possível povo invasor ou algo nesse sentido. Podemos afirmar que a Pax Romana foi uma espécie de paz armada. A Pax Romana pode ser considerada uma espécie de paz armada no período, porque o Império utilizava a força militar dele para frear revoltas locais e mantendo um equilíbrio. Então, sim, era uma paz armada, porque eles tinham armas e tentavam controlar a situação. A romanização do Império. Nas províncias controladas durante o período de Pax, houve a fundação de cidades, se ampliou a presença política imperial em diversas regiões. Para essas cidades, eram levadas muitas coisas que existiam em Roma. Por exemplo, foram as construções das infraestruturas ligadas a estradas, saneamentos, aquedutos. Então, todas essas características, durante o período da Pax Romana, ela foi se espalhando pelo Império. Então, assim, a força imperial também se fazia presente por meio de suas instituições espalhadas pelas províncias, bem como pela arquitetura, pela arte e pelos outros costumes. Ocorreu, portanto, nesse período, o processo de romanização do território imperial, no qual símbolos e costumes típicos de Roma foram dispersados por todo o Império. Então, quando nós começamos o capítulo, na aula passada, se falava sobre essa romanização do Império. O que é romanizar? É dar as características de Roma para as demais províncias dos domínios romanos. Então, é isso que acaba acontecendo nesse período de Pax Romana. Várias culturas foram submetidas à cultura de Roma. E aí, dependente desse povo romano poder continuar mantendo seus costumes, o culto, eles tinham que respeitar o culto religioso oficial romano. Ou seja, é um outro território e uma característica de Roma foi levada para aquele território que foi dominado. Então, existia uma tranquilidade nesse período, mas existia uma força militar muito poderosa por detrás, que ajudava a aplicar a justiça e o controle sobre o pagamento de impostos. E se esse símbolo de poder não estivesse presente, não ia se conseguir chegar a todos esses domínios romanos que o Império conseguiu. Inclusive, uma forma de romanização seria o uso de moedas. Os imperadores faziam moedas em sua homenagem. E, dessa forma, então, eles iam impondo a sua romanização. Uma outra coisa que nós vimos também já na aula passada, sobre a construção das estradas, que facilitou a comunicação dentro do Império. Alguns estudos dizem que foram construídos mais de 80 mil quilômetros de estradas. E essas estradas, elas serviam, então, para o envio de tropas e funcionários, a troca de informação e o comércio, como a gente já estava falando na aula de segunda-feira. Ok? A atividade, então, releir o capítulo, resolver o exercício 4 e 5, você é o historiador. A atividade 5, que vai ser retomada depois, né? Que fala lá sobre a política do pão e circo. A profe explicou hoje na aula de novo. E aí, fazer até o exercício 10, página 46 e 47. E a tarefa para ser postada é o desafio que vocês tentam resolver e depois a gente corrige. Beleza? Até daqui a pouco.